Mais futebol de primeira, na primeira. Acontece no Portimon Estádio, futebol com personalidade. Futebol 100% portimonense. 33ª jornada da Liga Maior. Sábado 11 de Maio, às 13h30 da tarde. Portimonense Marítimo. Jogo de emoções forte. Jogo com a chancela de solidariedade. Portimonense Marítimo. Futebol em casa, em jogo solidário. Onde todos juntos poderemos fazer a diferença. Com os apoios...